bom pessoal neste vídeo de hoje vou estar falando aqui sobre mostrando todas as frutíferas que eu tenho aqui e que já produz em primeira mão aqui o morango é coisa mais linda vou falar de alguns benefícios do chá da folha dele para você saber que o morango é uma fonte de saúde o chá da folha aqui minha casa cada dia eu posso tomar um chá diferenciado e faço isso está vou estar sempre tomando assim um chá diferenciado porque aqui tem folhas de diversos tipos de frutífera que os seus benefícios são excelentes isso aqui mesmo previne até o avc os compostos fenólicos encontrados no chá da folha do morango ele previne acidente acidente cardiovascular ou vascular cerebral como o avc uma pessoa que quer prevenir chá de folha de morango os talinho da folha tem pessoas que não tem acesso igual eu tenho aqui ó que é que tá uma riqueza aqui ó eu tenho bastante pede bastante pede morango e tenho bastante folhas com isso aí ó mas tem gente que usa só o cabinho dele aqui ó que é isso aqui ó pelo fato das pessoas não ter a folha do morango elas compram morango com o morango e aproveita o talinho aqui com esta pequena folha aqui ó que é a folha do morango que já está próximo do fruto e aí pega cinco seis faz uma xícara de água e tomou chá ele também é uma maravilha antioxidante previne câncer o chá da folha do morango e também ele faz a pessoa rejuvenescer né a pele da pessoa ele como tem a vitamina c e aí o colágeno da pele começa a trabalhar de maneira muito fabulosa então isso aqui combate a antidade né uma antidade ele combate a a velhice e também previne o avc eu tenho outras frutíferas aqui que já está produzindo eu vou estar mostrando também é tá um barulho terrível aqui eu vou dar uma pausa já volto pois sim os compostos fenólicos encontrado na folha do morango né no chá da folha de morango esse nutriente é essencial para combater o avc como estou falando então ele combate previne o avc porque a melhor coisa é trabalhar com a prevenção então quando você usufrui dos benefícios de qualquer planta achar de qualquer planta com logicamente com grandes informações a internet tem tudo quanto é tipo de informações eu aqui tô passando só uma delas aqui eu já tenho um vídeo que fala detalhadamente sobre os benefícios do chá da folha do morango então vocês vão procurar aqui o vídeo é o benefício do chá da folha de morango josé rocha você vai encontrar detalhadamente mas aqui eu tô mostrando mais é as frutas né que já está produzindo aqui tem bastante aqui a todos os pés têm flores e frutas foram que eu já tirei é um barulho terrível e vocês não devem conta não vão desculpando aí ó é que aqui em cima da minha laje que eu planto todo barulho aparece outra coisa combate inchaço também o chá da folha do morango é diurético e como causa diurese então os inchaços vai sumindo do seu corpo está aqui essa que está lotado também tá cheio de frutos aqui vocês podem ver eu vou mostrar também agora aqui já já vou lá no pé de morango está lotado aqui de frutos só tudo isso aqui é pequenos frutos que logo logo vão estar a ponto de colher eu vou estar mostrando como plantar eu tenho vídeos aqui que fala sobre esse quando eu plantei ele nessa vasilha que ele não tinha flores nem tinha frutos está aqui ó agora eu vou mostrar aqui ó também a mora tá lotado aqui ó pra quem lembra que eu mostrei que estava toda doente aqui cheio de fungos branco tava chega tava igual leite o caule dela aqui ó que eu ensinei como prevenir aqui está ao caule como está limpinho aqui ó caule aqui ó está totalmente limpinho aqui o caule dela lembra que até nessa vara de bambu aqui que sustenta essa varinha tutora aqui ó eu passei tomei o gel de babosa para não dar mais aqueles pulgões aqueles fungos e está aqui ó lotado vou mostrar com bastante calma aqui pra vocês terem noção de como está isso aqui hoje depois que eu combati as as plagas que estava nele né as plagas acabaram e aqui está ela todo vapor coisa mais linda ela tem pouca folha mas tem muito fruto tem um inscrito aqui do canal que perguntou se serve também para menopausa mesmo sendo esta mora portuguesa gigante serve no caso aí como as folhas da mora portuguesa gigante são pequenas folhas você vai pegar mais folhas né no caso se é a outra folha você apenas com três folhas você consegue fazer um chá bastante legal que o ideal é uma colher da folha picada para cada xícara de água né você pode estar fazendo um chá numa boa proporção que não sai do limite e você vai tomar isso aí ó é bom que não tome a noite pois também é diurético e combate a menopausa por causa que o hormônio encontrado o fito hormônio encontrado nela se assemelha ao estrogênio né que é o estrogênio é um hormônio feminino então vai auxiliar e regular todo sistema da mulher né todo sistema hormonal é vai acabar com as crises de menopausa você vai poder estar fazendo chá tomando ao mesmo tempo que auxilia na calcificação dos ossos é que é rico em magnésio e como tem bastante magnésio é bom para a osteoporose com certeza a pessoa vai estar tratando da osteoporose usando o frio dos benefícios dela tem cálcio tem cromo tem magnésio então tudo isso aí vai ser bom para o seu organismo magnésio a primeira camada de ossos uma delas é o magnésio então você vai poder estar cuidando do problema de osteoporose nós usufruindo justamente do benefício dela está aqui ó esse daqui é a mora portuguesa a mora gigante como eu venho sempre falando e está aqui ó que maravilha dá gosto de ver tem muita mora aqui mesmo tem pouca folha que a mora portuguesa no caso dessa minha aqui ó ela dá pouca folha folha mas dá muito fruto se tiver 70 folha aqui é muito mas a mora aqui já passa de 100 vocês podem ver os galhos estão tudo pesado ao peso desse galho aqui que eu vou mostrar para isso isso aqui é a mora tudo isso aqui ó a mora vocês podem ver que não tem praticamente folha tem uma duas três quatro cinco seis tem seis folhas e uma desenvolvendo ali a sete folhas mas se for olhar tem muito mais a mora do que folhas e aqui no caule dela está completamente cheia não pode comer do fruto e usufruir dos benefícios do chá da mora só que aquele negócio não coloque açúcar não coloque adoçante se não tiver problema de diabetes pode colocar no caso um pouco de mel para adoçar o açúcar de coco ou até mesmo açúcar mascavo mas em baixa quantidade mas está aqui eu vou mostrar esse lado de cá para vocês ver que coisa mais linda dá para isso aqui é muito bonita tem um galho aqui embaixo que chega tá pesado eu tenho aqui um outro pé de amora mas não é mora gigante na mora portuguesa a mora brasileira mesmo vou dar uma pausa aqui já vou mostrar para vocês ali ó aqui está esse daqui é o meu outro pé é uma mora já mais pequena o fruto dela da menor mas também está cheio aqui ó como vocês podem ver o pé dela é pequeno dá em média meio metro de altura aqui ó um pouquinho a coisa mais mas não passa muito que está aqui ó e está lotado eu vou dar umas explicações aqui como você fazer para manter a sua produzindo né você pega a babosa tritura no liquidificador esbagaça dentro dentro da água se for para combater pulgões e algum tipo de problema que tiver você passa bem forte o gel da babosa nos caule no caule dela aqui e o que cair na terra vai fortalecer toda frutífera que você tiver a partir do momento que você coloca babosa gel de babosa não importa qual o tipo no caso da planta se for para consumo humano importa o tipo mas se é para planta não há necessidade de você se preocupar com o tipo que qualquer uma vai servir mas aqui no caso eu só tenho só a barba desse milho e arborese milho arborese milho então aqui ó sempre mantém o pé limpo arranca as folhas que estão se decompondo ó ela vai cair ó ela vai cair mas eu vou dar logo ajuda aqui ó e vou estar tirando elas aqui tem aqui um grande segredo aqui é um galho que está apodrecendo toda ela essa aqui se a gente não presta atenção termina ó sofrendo com isso né mas ainda tá meio amarela amarela se não serve para achar quando for pegar para achar use as folhas dela verdinha mas o pé tá cheio aqui ó cheio de amora mais folhas estragado aqui ó tem um galho aqui que está apodrecendo todo o pé se a gente não presta atenção termina ó sofrendo com isso né perdendo a sua frutífera porque um galho estragado se for cortado da maneira errada ela compromete toda a sua árvore não importa o tamanho dela e aqui no caso a minha que é uma pequena árvore vocês podem ver é um bonsai algumas pessoas vai me perguntar porque que cada eu procuro cada vez plantar um pé de hortelã da folha grossa em cada pé de planta melhor é pessoal como isso aqui é bactericida fugicida as plantas é não pega pulgão ela dificilmente pegar uma praga pode ver que aqui eu não tenho um pé plantado que eu vou ter que plantar ela deu aquela cinza branca aqui aqueles pulgões aquela bactéria que dá na planta e essa daqui não tem porque eu descobri que todas as plantas que você tiver é obrigado tem um pé de hortelã da folha grossa malva branca malvariço cada país e cada estado chama por um nome diferenciado estas folhas aqui ó pode ser colocada na compostagem é nunca pegue folha murcha para fazer chá pois quando ela está está murcha ela está soltando as suas toxinas por meio de evaporação então não serve para achar se torna tóxico ou você espera ela acabar de secar e ficar bem seca mas murcha não que murcha qualquer folha está soltando seus compostos tóxicos por meio de evaporação então está aqui eu vou mostrar aqui um grande perigo ó tá aqui ó eu tirei a ponta desse galho aqui e não prestei atenção e terminei me passando e olha ele secou até aqui e já tá aqui embaixo aqui ó então tá todo morto aqui daqui a pouco se eu não tomar cuidado ele passa para o restante da árvore aqui ó desse pequeno bonsai então a primeira coisa é pegar e cortar fora só que corta no toco bem embaixo aqui ó não deixa espaço para ele passar mortandade para o restante do pé se não termina ele passando essa secura para o restante do pé então sempre corta na emenda aqui ó porque aqui a própria seiva da planta cascazinha vai procurar cicatrizar vendo que não sobrou nenhuma parte de árvore morta então não deixe só que eu me passei eu vou mostrar para vocês aqui o galho ó que tristeza se eu tivesse trocado aqui nessa cortado nessa bifurcação aqui teria nascido um galho mas não ela vem secando de cima até embaixo é que perigo aí é onde a gente pode perder então não deixa nem um toque pequenininho que seja vai cortar sempre conta na emenda pertinho do nó um nozinho aqui ó poderia ser cortado aqui e ela tinha até um botão podia ter brotado aqui mas não brotou porque porque realmente foi cortado no local errado a ponta que eu cortei aqui ó cortei desapegado de qualquer emenda poderia cortar nessa daqui ó seria bom ou igual eu cortei aqui na forquilha que é onde ela estava presa aqui ó eu espero que essas minhas informações tenha ajudado a bastante pessoas porque às vezes a pessoa fica agoniado no caso de mulheres que já são idosas já estão numa certa idade com problema de menopausa e aqui está né uma planta que você pode conseguir com muita facilidade vários jardins da cidade parques ecológicos todo lugar tem essa mora comum aqui você não vai achar mora gigante mas não precisa ser mora gigante qualquer folha de mora serve pode ser a mora portuguesa ou brasileira eu não mostrei o meu rosto vocês já estão cansados de ver vocês já me conhecem demais já é quem puder se inscrever aí eu agradeço quem puder compartilhar nas suas redes sociais eu já tenho mais de 100 vídeos tratando da saúde com ervas medicinais a qual já tem aqui ó como vocês podem ver ó aqui eu tenho alecrim tá ali aquilo ali é um pé de alecrim ó pé de alecrim tem aqui babosa aqui ó que eu já tenho muita informação sobre os compostos da babosa ela é tóxica mas tem que saber tomar que eu já ensino como tirar veneno ou coisa do tipo ó tem aqui capim santo como você já conhece é um santo remédio tem erva cidreira aqui todo lugar que eu tenho erva cidreira porque a erva cidreira também é excelente tem citronela citronela não é para tomar chá não viu tem aqui também o mentruz aqui já estou ensinando tem vídeo ensinando plantar ele desde a semente aqui a forma brotação de semente que eu fiz é tem a moringa oleífera a moringa moringa oleífera que se a pessoa tiver no princípio de cegueira por deficiência de vitamina a ela tem vitamina a muito mais do que a cenoura ela tem cálcio tem proteína semelhante a que é encontrada na carne ó tem mais mentruz aqui ó eu vou até ensinar como fazer ele batido no liquidificador com leite vocês aguardem o vídeo fique atento aí ó que isso aqui ó trata vários tipos de doenças pulmonares a gripe basta tomar três vezes você já vê um resultado que é fabuloso a ponto de você puxar pelo nariz assim com a mão e sair um largatão endurecido empedrado porque ele acaba o mentruz é a erva mais poderosa para gripe que eu já vi e que eu já testei em mim mesmo e como eu tô falando tem aqui também a tem aqui também a malva branca malvariço tem até um pé de giló aqui já está produzindo já é essa daqui é a acerola a folha da acerola combate problemas também de saúde é tem cálcio a o chá da folha de acerola é excelente para vários tipos de problemas de saúde gordura no fígado chá da folha de acerola você pega 12 folhinhas aí ó e pode estar fazendo um chá que vai ser bastante útil e aqui está pela segunda e terceira vez está produzindo você quer um galho que para quem me acompanha no canal viu que eu tirei de um pé de amor a gigante amor a portuguesa aqui ó ele tem o que vamos dizer que tem dois palmos aqui vamos medir para não falar mentira não não dá dois palmos ó da terra aqui até aqui ó de um palmo e aqui não dá dois palmos ele não dá dois palmos e já tem já mostrado da sua semente já tá botando frutos até nesse pequeno galho aqui perto da raiz aqui ó tem aqui quatro amorinhas já eu tô mostrando para vocês e para mim é um motivo de alegria compartilhar conhecimentos é as ervas naturais é temos que respeitar a dosagem quantidade buscar informação a internet tá cheia aqui também eu tenho vídeos detalhados aqui eu não dou uns detalhes em outro vídeo já dou os detalhes volta aqui ó isso aqui é erva botão para problema no fígado é excelente para qualquer problema no fígado pessoal é uma maravilha você vê que nasce no meio eu deixo erva botão para problema no fígado e picada de serpentes peçonhenta também excelente pessoal vai tomar vai tomar tomou a picada de cobra pode estar tomando ela macerada machuca põe água dentro e toma água dela ela vai criar aquela água esverdeada meia turquesa uma cor coisa muito bonita que eu sei porque aqui eu tomo ela que pessoas que não foi mordida de cobra também pode tomar que ela não é tóxica ela é excelente para todo e qualquer problema no fígado gordura no fígado excelente então aqui eu tenho tudo quanto é planta aqui ó eu tenho um pezinho dela aqui que eu tô espalhando e proliferando porque quando a gente tira vai tirar um pé mais ou menos desse tamanho quase para fazer um chá e macerar machucar ela e tomar água dela depois de machucado sumo dela então acaba rápido então grande abraço a todos e deus abençoe e boas melhoras para cada um de vocês é eu vou deixar aqui no final do vídeo quatro figurinhas que vocês podem clicar e conhecer mais vídeos do canal que trabalha a respeito da saúde eu já tenho mais de 100 vídeos como eu tô falando tá então grande abração a cada um de vocês aí e deus abençoe estou deixando também estes quatro vídeos selecionado clique para ver como tirar o veneno da babosa ou babosa para impotência sexual envie para algum amigo caso você veja que ele esteja precisando tenho vários conteúdos um grande abração a cada um de vocês e fiquem com deus